Música Eu era a estrela da maior cidade da terra Um rei amado pelo meu povo E você destruiu tudo isso Amado, se acha que o seu povo amava você É porque o seu povo não conhecia você de verdade Olha, não me façam ir em cima Que eu vou dar um catiripapo em vocês dois E eu que pensei que conhecesse você Ai gente, estresse A sua vista, preta e branca, uma nula a outra Você não é nada Para, para, para Você não tem nada No one told you that was gonna be this way It's a hard knock It's a hard knock It's a hard knock It's a hard knock She's my best friend Break her heart I'll break your face Pesco tapa Tá maluca Vou falar pra minha mãe conner Pesco tapa Tá maluca Vou falar pra minha mãe conner